A criação de um espetáculo depende de muitas coisas para se obter sucesso. Entre elas, um bom roteiro, um ótimo diretor, uma excelente equipe de produção, um belo trabalho de marketing, fotos profissionais, um elenco talentoso e uma equipe com um bom ambiente e muitos outros fatores. Ah, e o importante também é uma ótima caracterização em seus atores. Com lindos figurinos, uma bela maquiagem e as melhores perucas. Por isso que nós da Perucas Estoril fazemos questão de apoiar grandes espetáculos. E você com certeza já assistiu algum espetáculo com atores usando as perucas Estoril. Mas se não assistiu no teatro, viu em programas de TV, nas novelas, nos seriados, no carnaval, na parada LGBT e muitos outros eventos. Pois nós da Perucas Estoril estamos sempre apoiando a cultura.